E aí galera, salve galera top, galera gente fina do youtube E aí galerinha, tudo bem com vocês? Se tá joia, dá um joia pra cima, se não tá joia, dá um joia pra baixo, beleza? Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui, né? Porque tá gerando bastante dúvidas aí, né galera? Pra quem tá puxando o vapor de gasolina direto do tanque, galera Igual eu tô aqui, ó Mangueirinha verde vem direto do tanque, né galera? Outra coisa, eu tô puxando aqui, ó, antes da borboleta Essa entrada aqui é antes da borboleta, tá? Aqui, porque a borboleta fica mais embaixo, né galera? Então tá puxando aqui antes da borboleta, em cima da borboleta, né? Pra falar o português claro aí, né? Pra galera entender Bom galera, tem gente me perguntando aí nos meus vídeos, no meu whatsapp, no meu facebook No meu twitter aí, né galera? Por que que eu não coloquei uma válvula corta-chama aqui, galera, né? E não vou colocar também Porque galera, é o seguinte Esse projetinho aqui, da mangueirinha verde aqui, ó Esse projetinho aqui, é um projetinho, galera Original de fábrica Eu eliminei o canister, né? Assim, essa mangueirinha verde Que vem lá do tanque, né? Ela passava aqui pelo canister, né? Onde retia, né? O canister, ele retém O cheiro aí, o vapor de gasolina, né? 50% aí do vapor de gasolina, né? Do cheiro, né? Então galera, essa mangueirinha aqui verde Era ligada aqui, tá? E eu só, ó Eu só desviei e mandei lá direto Pra TBI Por que galera? Porque os gases, né? Agora, o vapor de gasolina que tá vindo do tanque Ele tá vindo 100% volátil, galera Outra coisa Tem gente me perguntando Se corre o risco de murchar o tanque, galera De murchar o tanque ou de explodir o tanque Galera, não corre esse risco de explosão Por quê? Porque dentro do tanque, galera Não existe oxigênio, galera Não existe oxigênio E pra explodir alguma coisa aí Precisa ter oxigênio, entendeu? Lá no tanque só contém a gasolina e o vapor de gasolina A gasolina líquida e o vapor de gasolina Só isso Então, o vapor vem pra cá Tá? O vapor gerado lá no tanque vem pra cá A gasolina líquida vai lá pra TBI Através da mangueirinha aqui, ó Né? Das mangueiras, né? Então, não corre o risco, galera De explosão porcaria nenhuma, entendeu? Eu tô falando aqui pelo meu carro, tá? Claro que se você quiser fazer Um sisteminha diferente aí Com relação a esse vapor que vem do tanque Pode fazer Mas eu tô falando sobre o meu carro aqui Um Logos Motor AP Tá? Outra questão Essa questão aí de murchar o tanque, galera Não tem como, galera Porque o material do tanque é um plástico bem rígido, galera Entendeu? Não é como, vamos supor, como se fosse uma garrafa PET, né? Que ela murcha fácil, né? Ou uma sacola, né, galera? O tanque, ele é um plástico bem rígido, né? Então, pra murchar, galera Teria que ter muita pressão aqui da borboleta Muita mesmo, entendeu? Muita pressão mesmo Sugar muito, né? Aí ia murchar o tanque Mas não vai murchar, galera Pode puxar lá do tanque direto à vontade Né? Agora, como eu te falei Quem quiser colocar uma válvulinha Corta a chama aqui Pode pôr Eu não coloquei porque Eu já tô andando com esse carro, galera Com esse vapor de gasolina aqui Há mais de três meses, entendeu? E até agora não aconteceu nada Se fosse pra acontecer Já era pra ter acontecido E o nosso cânice, galera No projeto original aí Ele não é Nenhuma válvula corta a chama, galera A função dele é só filtrar os gases Que vinham, né? Do tanque Que agora não tá vindo mais Porque eu eliminei ele Ok? Mais dúvidas aí Pode É... Mandar perguntas lá no meu canal E também Quem tiver meu WhatsApp aí Que tão conseguindo, né, galera Meu WhatsApp, não sei como Pode mandar também pelo WhatsApp Gostou do vídeo? Dá um joinha aí Se inscreva no meu canal Beleza, galera? Forte abraço Fui!